A motocicleta que tinha sido furtada e foi recuperada pela polícia militar trata-se desta que foi trazida aqui para o pátio da 14ª Delegacia de Polícia Civil aqui da cidade de Pedreiras para que a polícia civil possa tomar as medidas cabíveis. Ela foi furtada da porta de uma residência na rua Raimundo Brauna Filho no bairro Maria Rita, aqui na cidade de Pedreiras e foi encontrada pela polícia militar após uma denúncia anônima que chegou até os policiais. Ela estava ao lado da igreja de São Francisco que fica na rua 11 do bairro Mutirão aqui na cidade de Pedreiras. E você pode observar que os indivíduos para poder levar a motocicleta eles arrancaram essa parte da frente para ter acesso aqui à afiação da ignição da motocicleta e fizeram a famosa ligação direta. Essa motocicleta ela pode ter sido utilizada para crimes que também aconteceram aí durante o fim de semana. Mas veja só, ela agora está aqui sob o poder da polícia civil que a polícia vai fazer todos os trâmites para devolvê-la ao seu legítimo proprietário. Segundo informações ainda colhidas pela nossa equipe de reportagem o proprietário a deixou estacionada em frente à residência e quando retornou os indivíduos haviam furtado o veículo. Mas, portanto aí, o trabalho rápido da polícia militar um trabalho também que contou com o apoio de populares do bairro Mutirão passando as informações corretas a respeito do paradeiro da motocicleta.